Meu cabelo foi pinxain, cabelo duro, piaçava, um pombril. Ah, mas a sua pele é branca pro seu cabelo, você precisa de um cabelo com menos volume. Quando que você vai arrumar esse cabelo? Pelo amor de Deus, pega uma escova, cadê o pente? Esse cabelo tem uma cor linda, vai ficar lindo, liso. Eu não conseguia entender o que é que eles não gostavam. Uma parte da minha família comparava o meu cabelo com o cabelo da minha irmã. Se indagavam por que meu cabelo era castiado e o dela era tão bonito, liso, sedoso. Com cinco anos eu já queria pintar meu cabelo de preto, já não gostava do meu cabelo. Já prendia, queria fazer trança, não gostava do cabelo solto. Entre 12, 10 e 12 anos, eu me lembro que eu peguei a tesoura na cozinha e corri pro quarto. Inconscientemente, o que eu tirei foi aquilo que qualquer pessoa não ia precisar mais apontar o dedo e falar Olha, o cabelo é pinxain. Imagina você nesse processo de construção pessoal, você exatamente ter todas essas questões pejorativas e a pessoa crescer pensando que existe algo errado com o cabelo. Vem a insegurança, vem a falta de amor, amor próprio. Eu não tinha amor próprio. Família chegou a dizer pra mim que se eu falizasse eu ia arrumar um emprego mais fácil porque a aparência importa muito quando a gente está procurando um emprego. Então foi bem difícil falar, não, não vou fazer. Eu gostava do jeito que ele era e eu queria que ele ficasse bonito. Quando elas sentam na cadeira e elas se sentem num ambiente mais confortável, então às vezes a conversa fica muito íntima e elas acabam retomando essas memórias. Quando minha mãe falou pela primeira vez que eu ia pro salão pra fazer o permanente afro, eu falei, nossa, fiquei feliz da vida. Depois que eu comecei a alisar meu cabelo, eu comecei a tomar uma aversão à água. Então eu parei, eu parei de ir a clube, eu parei de ir a praia. Tinha pavor de chuva, sempre com capuz e com sombrinha na bolsa. Quando eu comecei a alisar o cabelo, me distanciou sim da criança que era, que corria na rua com o cabelo de mensanga e trançado, que se sentia livre, se sentia bruna. Eu sempre falava, gente, eu quero alguma forma pra eu não precisar química. Eu falava, como que eu vou ficar com o meu cabelo assim, se eu não tenho uma forma de usar ele penteado, que fique arrumado. Eu comecei a ver tutoriais na internet pra cuidados com o cabelo cacheado. Eu tive uma vontade muito grande de cortar o cabelo Joãozinho. Já cansei de ficar indo a salão, sabe, toda vez pra mexer em cabelo. Eu quero eu cuidar do meu cabelo, eu quero entender como que o meu cabelo é. Mas foi uma fase muito tenebrosa, porque o cabelo foi crescendo, aí ele vai crescendo com volume. E como você tá desacostumada a mexer com o cacho, sabe, e aí você lembra de como era a sua infância, e você lembra dos cachos, e fala assim, gente, será que é isso que eu quero mesmo? Eu não tinha referência nenhuma, e é o que as crianças hoje em dia também precisam ter. Eles precisam ter uma referência positiva. Eu falo referência positiva porque o que a gente tem que eles consideram referência negativa. Por causa da progressiva, eu não fazia reflexões quanto ao meu cabelo, sabe, ou o quanto isso influenciava na minha vida. A primeira coisa que você ouve quando alguém pergunta se você ficou natural é dar trabalho. Mas é um trabalho porque a gente tá começando, a gente tá aprendendo como cuidar. Se for pensar como é o problema da minha mãe ter que vir com algodão e soro pra limpar os lugares que o permanente afro deixou machucado no meu cabelo, é muito mais trabalhoso. Eu descobri um relacionamento com o meu cabelo que eu nunca tive antes. Mudou a minha atitude, mudou quem eu sou. Mudou a minha atitude, mudou quem eu sou. Mudou a minha atitude, mudou quem eu sou. Mudou um troço de toda aРИAhus Estados ali. Mudou a sua família tal? Mudou a minha atitude, mudou a sua família tal? Tchau.